Olá pessoal aqui a gente tem um Fujitsu 2014 quarta geração completo com SSD claro câmera HDMI Bluetooth USB 3.0 né acho que eu já falei então vamos lá antes deixa eu falar da promoção se você tá precisando de um HD portátil de 750gb comprando o aparelho mais 2.000gb você leva ele caso tenha interesse é só avisar no ato da compra então vamos lá começar o vídeo do aparelho primeiramente eu vou colocar aqui um DVD vou tirar a fonte testar na bateria lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia uma vez produto é usado e é vendido com a bateria funcionando então vamos lá para o vídeo e aqui a gente tem o Windows 10 Home o processador é um Intel Pentium 3558U quarta geração 1.7 4gb de memória DDR3 sistema 64 bits ele tem um SSD de 128gb mais gravador de DVD você sabia que o SSD no mínimo 10 vezes mais rápido com HD de disco é isso mesmo imagina o que ele pode fazer no seu computador se você tem dúvida eu tô deixando uma botar a tag em cima basta você clicar assistir ver e comprovar a diferença absurda que é um SSD comparando com HD de disco antes está fazendo escolha errada e se arrependendo mas mesmo assim se você ainda continuar com dúvida continue assistindo o vídeo pessoal aqui a gente tem um Fujitsu eu vou mostrar a inicialização dele com SSD dá para vocês verem a rapidez que é um SSD numa máquina então vamos lá quando começar a carregar o Windows a dois tais terminar eu paro então vamos lá cliquei a máquina Fuxi e já começou e então tá aqui ó eu posso clicar qualquer coisa aqui que já abre então aqui ó e esse daqui ó é o tempo que a máquina inicializou bem pessoal não precisa falar mais nada né então vamos lá continuar E aí tá para mim isso aqui já foi tomei até perdido causa do horário e a todos os drives estão instalados e o gerenciador tudo funcionando normal e além do idioma português tem mais três idiomas instalado para troca imediata espanhol inglês e japonês e aqui é um resumo dos hardwares da máquina e tem câmera embutida e microfone tudo funcionando normal bem vamos dar uma olhadinha na bateria tá aqui a bateria dele funcionando normal tem wi-fi tem bluetooth e agora vamos testar vamos testar a internet acho que o foco tava bom então vamos lá olha a rapidez que é o SSD e agora vou tá mostrando o visual do aparelho para vocês a parte interna do aparelho tá bem conservado se tiver alguma marca marca de uso mas não tem nada que eu possa tá destacando aqui tudo testado tudo funcionando na parte externa do aparelho também tá bem conservado também tiver também essa marca de uso tá nada diferente aqui do vídeo agora vamos ver o que ele tem aqui a gente tem a fonte entrada da fonte gravador de dvd usb 2.0 fone de ouvido leitor de cartão de memória usb 3.0 hdmi e entrada de cabo de rede tá aqui a descrição do aparelho eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo se você gostou do aparelho entre em contato se estiver procurando outros notebooks dê uma olhadinha aí no meu canal aproveita se inscreva no canal assim você não perde nenhum produto que esteja publicando acompanhe em tempo real é notificado toda vez que eu fizer novas publicações e claro participa das promoções então é isso pessoal obrigado por enquanto e até a próxima e aí